Música E aí galerinha, beleza? Então, acabamos de ter o tão aguardado segundo comeback do Twice nesse ano com a música I Can't Stop Me Juntamente com o lindíssimo full album Eyes Wide Open E esse comeback tinha alguns motivos a mais para ser tão aguardado Primeiro que o comeback anterior com More & More dividiu bastante as opiniões E apesar de eu ter curtido pra caramba aquela música, teve muita gente que não curtiu muito Seja pela própria música em si, pelo MV ou até mesmo por alguns outros motivos Se bem que eu acho que eu não sirvo como exemplo porque eu sou o cara que gosta até mesmo de BDZ e Signal Mas enfim, voltando aqui, graças a essas diferenças de opiniões Tinha muita gente criando altíssimas expectativas nesse retorno no grupo agora em outubro Na esperança de meio que retirar esse gosto amargo que More & More tinha deixado pra eles E bem, acho que posso dizer que felizmente I Can't Stop Me foi simplesmente incrível E conseguiu agradar muito mais a galera e deixar em êxtase de quem já estava feliz antes Muitos até consideraram esse o comeback do ano E bem, como são tantas coisas que eu quero falar sobre essa música Eu resolvi fazer esse vídeo aqui pra comentar vários pontos e opiniões sobre tudo isso Ah, e vale lembrar que dessa vez eu resolvi fazer diferente E esse vídeo aqui será apenas a minha opinião e também comentários e curiosidades sobre o comeback Mas pretendo fazer um vídeo de teorias e análises separadamente, beleza? Então, bora lá Bem, primeiramente, queria falar da música em si Que seguiu o caminho totalmente contrário do que foi More & More Enquanto no comeback anterior, a title track era uma música bem diferente do convencional E possuía muitas mudanças e variações no seu decorrer Os versos mudavam, o refrão era diferentão, a bridge e o break de dança também era bem diferente Vários elementos melódicos e harmônicos saindo e entrando o tempo todo Então eu até entendo que pode soar um pouco confuso ou até mesmo muita informação para algumas pessoas Porém, I Can't Stop Me é totalmente o oposto disso Ela é uma música muito redondinha Ela literalmente mantém o mesmo padrão de harmonia durante o tempo todo Até mesmo no refrão Essa música se aproveita dessa estrutura bem fechadinha Que geralmente as músicas estilo synthwave tem E é executada de forma bem mais segura Apenas adicionando ou retirando elementos em trechos específicos Para trazer um efeito ou sensação diferente Fazendo com que a música cresça aos pouquinhos E uma coisa curiosa é que, ao contrário da grande maioria das title tracks do grupo Que o pré-refrão é aquela coisa que vai subindo, subindo E o refrão entra com muito impacto Nessa música, ele chega de forma bem tranquila Bem mais natural e sutil Você só percebe que ele chegou Porque a melodia muda bastante E falando da melodia da música no refrão Eu curti bastante porque eles meteram uns agudos bem bacanas Dando bastante trabalho para Nayeon e para Di Rion Ainda reforçando esse ponto da música ser bem redondinha e se manter em um padrão É possível notar que durante praticamente a música toda Rola essa progressãozinha de quatro acordes Feita pelo baixo com um som bem sintetizado E na real, eu acho esse tipo de ciclo que se repete na música muito agradável A música te deixa confortável Você não precisa se preocupar em ser surpreendido, sabe? Está tudo sob controle E apesar de eu sempre gostar de uma surpresa Músicas nesse formato às vezes são muito bem-vindas E esse com certeza foi o caso de I Can't Stop Me E claro, minha quedinha por esse estilo de música também influencia bastante, né? Ainda falando da música, uma coisa que chamou a minha atenção foram os vocais E por um motivo muito específico Nessa música, as vozes das garotas pareciam bem mais naturais Sem muito daquele estilo, aquele efeito fofo que é comum Não só para o Twice, mas também para diversos grupos de K-Pop Que trabalham muito nesse conceito No caso, a minha base principal para falar disso é a Sana Porque se ela, que tem aquela vozinha naturalmente fofinha e kawaii Tá cantando com uma voz mais firme? Mais encorpada? É aí que tu sabe que o bagulho tá sério e diferente E falando em vozes, não teria como não lembrar Da bendita da distribuição de linhas, né? E bem, eu já falei tantas vezes disso aqui no canal Que eu não quero ficar andando em círculos Foi desbalanceada sim Com a Nayeon cantando um terço da música e tal Mas fazer o que? Às vezes a JYP é certa, às vezes não É assim que é, infelizmente Não dá pra entender essas escolhas deles E eu achei interessante que Como eles já sabiam do afastamento da Jonghyun com antecedência Colocaram ela em uns trechos bem estratégicos Pra não dificultar depois Tanto na própria música, quanto na coreografia E claro, eu simplesmente adorei ver ela novamente cantando o refrão final Mas queria pelo menos um pouquinho mais de destaque pra ela, sabe? Já que ela não estará em todo o resto das performances dessa música Mas nem tudo é como a gente quer, né? E aliás, já que eu mencionei a coreografia Vamos falar disso agora Porque eu achei essa dança incrível Muito criativa e cativante E a forma que eles filmaram algumas cenas E no MV a forma que eles filmaram algumas cenas Com uma câmera bem dinâmica Com movimentos laterais Ficou simplesmente fantástico Deu um efeito visual muito bacana E acho que o ponto alto dessa coreografia é o refrão Que é uns trechos bem marcantes e chamativos Eu simplesmente adorei E olha, queria dizer não Mas parece que a de Hyo tá bem ambiciosa ultimamente, viu? Porque além de main vocal Ela tá querendo roubar o posto de main dancer da Momo Porque essa mulher tá entregando uma performance sensacional, cara Nos últimos anos, ela evoluiu pra caramba E adquiriu uma desvoltura fora do comum Ela tem dançado com muita energia E tem sido de cair o queixo Toda vez que eu vejo uma performance dela Eu fico realmente surpreso E falando da Momo Ela ficou meio escludinha na música Mas acho que no MV Ela teve bastante destaque E aliás Foi legal vê-la novamente se aventurando na rapline Apesar de tão pouquinho Queria ver isso mais vezes Mas acho que o ápice dela mesmo Foi a reprodução daquele icônico meme das interwebs, né? Eu vi essa reforão-se aí, hein? E bem Vamos para a parte mais polêmica Com muitas aspas Que é o MV Que pelo que eu andei vendo Tem recebido algumas críticas Eu não sei exatamente o porquê Já que eu amei esse MV Mesmo que com algumas ressalvas Primeiro os pontos super positivos Essa nova produtora realmente entregou um trabalho bem diferente Vimos takes e cenas bastante novas e variadas Movimentos de câmera mais ousados e pouco convencionais Sem contar as escolhas de cenários E eu sei Todo mundo queria o fim absoluto dos elementos em CG nos MVs do Twice Mas não foi dessa vez Porém Esse MV traz uma quantidade Bem maior de cenários e efeitos práticos Que por sinal Estão muito lindos E eu os achei extremamente criativos Desde aquela gigantesca flor Que aparece em algumas cenas Como até mesmo Esses vários planos com fundos coloridos Onde todos os efeitos parecem ter sido feitos Apenas com pintura e iluminação Achei muito interessante O cenário da plataforma de Trey Também ficou muito bonito E apesar de um pouco limitado Foi um dos mais chamativos também E acredito que tenha sido onde ocorreu as cenas Que mais trouxeram essa vibe Retro que esse comeback quis nos apresentar Ainda mais tendo em vista Os trajes que as garotas estavam utilizando Bastante inspirados na moda dos anos 80 para 90 Que ficou ó Simplesmente uma belezinha E esse MV ainda tem alguns possíveis easter eggs Que os onces bastante atentos conseguiram notar Como por exemplo o fato de que as garotas Durante aquela cena do vagão de trem Fugindo de uma tempestade de areia Sim, é isso mesmo Nessa cena Elas curiosamente estão sentadas Quase que nas mesmas posições que elas estavam Lá no busão do MV de Like You A Muita coincidência, não é? Sem contar que esse trem Parece uma versão antiga e triste Naquele trenzinho de Heart Shaker E aliás Acho que foi lá a última vez Que a gente viu o Twice em dobro num MV, né? E agora essa unit de 18 integrantes Fez seu comeback em I Can't Stop Me Só que em Heart Shaker Todas elas pareciam felizes e radiantes Só que dessa vez parece que o prima Tá um pouquinho mais tenso, né? Mas bem Tendo tudo isso em vista Não só de elogios viverá esse MV Aqui nesse vídeo Porque tiveram algumas coisinhas Que eu também não curti muito E as principais envolvem o uso de CG A mesma coisa que todo mundo andou reclamando E sim Eu sei que efeitos de computação gráfica assim São muito caros de se fazer E que pra fazer algo de qualidade muito alta E o mais realista possível Seria necessário investir uma grana altíssima Mas tipo Tem alguns segmentos que às vezes Eu nem sequer entendo o real propósito Me dói o coração falar isso Mas eu acho que essa cena da Jonghyun Ficou meio esquisita Eu sei que ela se inspira nesse conceito Mais retrô Se em Two Wave Que vemos em muitos vídeos e animações Que existem nesse estilo Mas ela ficou bem estranha Meio vazia E bastante artificial Isso até me lembra Aquelas onças do MV de More and More Naquela parte da Chewie Que também eram Bem Esquisitas E aliás Pareciam até recicladas de outras coisas Que já vimos no passado Teve algumas cenas que ficaram visualmente Mais interessantes Como esses takes de cima Onde rola uma espécie de quebra cabeça Ou até mesmo aquela cena Com a Sana Envolvendo aquela paisagem ao fundo Mas às vezes Devo concordar com os onces E dizer que parece Um pouco demais Só que aí nesse caso Já não é culpa só da produtora Mas sim dos idealizadores E de quem decidiu Que deveria ser desse jeito Aí não tem muito o que fazer né Se essa ideia partiu da própria JYP Mas deixando essas pequenas críticas de lado Eu que só queria deixar Uma nota rápida aqui também Pra recomendar que Caso você ainda não tenha ouvido O álbum completo Escute Sério Tá muito bom Tem uma variedade gigantesca De estilos musicais Tem outras músicas Mais dessa vibe oitentista Tem city pop Tem R&B E até uma outra música Mais puxada pro pop rock Tá gostosinho demais De se escutar gente Vale a pena Vai lá Eu particularmente Curti muito Hell in Heaven E Up No More Mas todas as outras Também estão Igualmente incríveis E só pra concluir Acho que podemos olhar Para esse comeback Como um completo sucesso Mais um passo a frente Nessa trajetória Incrível do grupo Mesmo recebendo Algumas críticas pontuais Podemos ver o grupo Experimentando coisas novas E diferentes A cada comeback E saber que sempre Poderemos esperar Surpresas E coisas novas Delas É realmente Empolgante E satisfatório Bem pessoal Acho que era só isso Que eu tinha pra dizer Nesse vídeo Eu aproveitei essa oportunidade Mais pra comentar Minhas opiniões E pontos de vista Sobre várias coisas Que eu achei legais E que me chamaram A atenção Vale ressaltar Que eu ainda vou fazer Um vídeo só de análise E teoria Pra dar aquela viajada Legal beleza Mas e conta vocês O que acharam desse comeback Deixe a opinião de vocês Aí nos comentários Quais foram suas músicas preferidas Do álbum Comentem aí também Se gostou do vídeo Deixe um like aí Que vai me deixar felizão E se ainda não é inscrito No canal E quero acompanhar Mais conteúdos desse tipo Se inscreva Ah E aproveita e me segue Lá nas redes sociais Também Tá bom Nos vemos na próxima E até mais